Olá pessoal, nós estamos aqui no nosso canal de aves hoje, para a gente falar dos agapornes. Aqui a gente tem um casal de agapornes, né, e eles estão aqui com a gente, e a gente vai falar quando levar os agapornes ao veterinário, quando você deve levar. Na verdade, o agapornes, assim como a Azul, qualquer outras áreas, elas fazem de tudo para não deixar a natureza ver que ela está doente. Então eles mascaram o sintoma, o que é isso? Mascaram o sintoma clínico. O que é sintoma clínico? É aquilo que você vê diferente na sua ave. A ave está emagrecendo, ela está perdendo peso, ela está diminuindo o apetite. Nesse caso que especificamente a outra avezinha micou nela, ele fez um aqui no olhinho dela, e a gente vai falar quando você deve levar. Então o primeiro passo, se você tem um agapornes e adquiriu um agapornes, já leva ele para fazer uma consulta preventiva, isso é o ideal, tá gente? A consulta preventiva pode evitar muita dor de cabeça para o produtor e para a ave. Os outros momentos você deve levar, principalmente quando a ave estiver mais quietinha, ela parar de alimentar, diminuir o canto. Essa ave é uma ave que canta ininterruptamente, ela canta o tempo todo. Não canta, ela faz barulho, ela vocaliza muito a vocalização deles mesmo. Então se ela parou de vocalizar, é sinal que ela está doente. Um dos principais sintomas da ave doente é quando ela parar de vocalizar, que ela parar de fazer barulho. Ela ficou mais quietinha, começou a dormir durante o dia, está mais almohadinha, desceu do puleiro, não está alimentando, você não vê cocô, você percebe que a ave está emagrecendo, é bem claro a ave emagrecendo. Nós gravamos um vídeo aí falando sobre a importância de pesar a ave. Não é para pesar a ave todo dia, é para pesar de vez em quando. Saber quanto que pesa um agapó, que em torno de 45 a 40, 48 gramas, mais ou menos que é um agapó normal. Se ele cair para 42, 43, não é problema. Se ele cair para 35, 36, 35, menos de 30, é sinal que ele está muito doente. Se você percebeu algo diferente na vida dele, procura o veterinário. Tem alguns vídeos que nós estamos fazendo, que é sobre primeiros socorros em aves. A gente fala muito sobre urgência e emergência. A urgência era sempre menos importante do que a emergência, mas no caso da ave, todo caso é emergência. A ave ficou doentinha, diminuiu o canto, pode levar para o veterinário, teve um probleminha mais quietinha, mais moadinha. Se você chegou em casa e não fez barulho, às vezes você está acostumado a chegar em casa, essas ave fazem muito barulho para os donos, conhece os donos, sabe quem é. Se ela não fez barulho, gente, é igual o cachorro, está doente. Se o cachorro está acostumado a te receber todo dia na porta. No dia que você chegou em casa e não foi lá te receber, pode buscar olhar para ele, que deve ter alguma coisa de errado com ele. Assim também é com os agapóides. Nesse caso aqui mais específico, essa espécie, tanto ela como o periquito, ela tem um quadro muito atípico de qualquer ave. Essa ave azul, ela está dando alimento no bico dessa ave amarela. É porque a ave amarela está doente e ela está tentando ajudar ela. Essa é uma coisa natural dos agapóides, natural dos... As calopsias também fazem isso, mas quem mais faz isso é o agapóide e o periquito. Os periquitos também fazem muito isso. Na verdade, se ele está tratando dela, é porque tem algo de errado com ela. Então, a gente está falando aqui de quando você deve levar a ave ao veterinário. Então, você percebeu qualquer problema de errado, até para corte da asa. Essa ave azul, ela foi cortada a asa erradamente. Então, leva no veterinário para cortar, aproveita e já faz uma consulta, já avalia isso, que essas aves vão viver em torno de 15 a 30 anos. A longevidade dessa ave é muito grande, muito longa. Eles podem viver até 30 anos. Mas a maioria, para você ter uma noção, a maioria não passa de 3 anos. Por quê? Porque não vai ao veterinário. É lógico que é importante você buscar saber onde você vai adquirir a ave. É importante a procedência. É importante fazer uma quarentena, não deixar ela em contato com outras aves. Mas é muito importante que você leve ao veterinário, mesmo antes dela ficar doente. Eu acho que o melhor momento para você levar a ave ao veterinário é quando ela não estiver doente. Você levar para uma consulta preventiva. Fazer uma consulta de rotina. Uma vez por ano, de dois, dois anos, de três, três anos, os veterinários falam que deve levar anualmente. Mas eu vejo que as pessoas não levam. Então, pelo menos, levam com uma de três, dois, dois anos, de três, três anos, para que você possa prevenir a doença. Tudo que você puder prevenir é melhor do que remediar. Então, é muito importante levar os agapones ao veterinário para poder fazer essas consultas de rotina. Se não fez a consulta de rotina, fica de olho. É importante a ave, você precisa perceber que ela está mascarando. Às vezes, ela faz até de conta que está comendo e não está. É importante saber que a comida delas, a comida específica para agapone, ou você dá a ação extrusada ou dá a mistura para agapone, que vem lacrada no saquinho com data de validade, não compra a ração agranel, outra gente já falou disso muito, que a ração agranel é uma das maneiras de trazer doenças para dentro de casa. Se você adquirir outra ave, não coloca junto. Espera, deixa separado um período para depois você colocar junto. Mas descobriu, viu que a ave está mais quietinha, mais calada, está fazendo, fica dormindo durante o dia, mais amuadinha, desceu do poleiro, pode tratar de levar ela ao veterinário. Liga para o veterinário e fala com ela, quero que você dê uma olhada na minha ave, que ela está mais quietinha, ela não está alegre igual a hora, ela diminuiu, está coçando muito. Tem aves que mutilam, automutilação, é uma coisa seríssima nas aves. Então, se ela está coçando demais, leva ela ao veterinário para poder fazer um tratamento da plumagem. Essas aves ficam muito mais bonitas porque elas são mais importantes levar ao veterinário. O que você percebeu, o primeiro problema de plumagem, leva ela ao veterinário, para que o veterinário possa fechar o diagnóstico, tratar e medicar. É melhor medicar do que remediar. Então, uma consulta preventiva faz mais sentido. Mas, se você não está acostumado a levar a ave ao veterinário, busca aí. Muita gente fala assim, mas eu não tenho veterinário quase que atende perto da minha casa. Não tem mesmo, gente. Isso não é culpa dos veterinários, nem culpa dos tutores, nem de ninguém. É que, na verdade, o mercado pet de aves está só começando no Brasil. Agora que está começando esse negócio de aves de estimação, de levar a ave ao veterinário. Mas, se você morar aqui em Belo Horizonte, se você procurar lá, veterinário, pagar porra, você vai me achar. Se você buscar veterinário para a ave, você vai me achar. Você vai achar. E tem vários veterinários. Nós estamos no Brasil, a gente tem muitos veterinários bons, que atuam no mercado pet. Porém, é um mercado difícil, porque não é um mercado que todo mundo leva as aves ao veterinário. Ainda não tem esse hábito. Se você for nos Estados Unidos, na Europa, qualquer problema que a ave tem, eles levam ao veterinário. Mas também o poder deles é diferente, é um país totalmente diferente, é um país de países evoluídos, e o pessoal está mais preocupado realmente com a saúde deles. Mas, é importantíssimo saber quando deve levar. Então, vamos repetir aqui quando deve levar mesmo. Quando a ave estiver mais, parou de alimentar, ficou mais quietinha, está mais amuradinha, está dormindo durante o dia, desceu do puleiro, não tem cocô no fundo da gaiola, ela não te recebe, você chegou em casa e não faz barulho, parou de cantar. Então, todos esses motivos são motivos suficientes para que você possa levar seu agaporni ao veterinário. Então, a gente falou, e o ideal, gente, às vezes um dia, uma hora, faz muita diferença. Essa semana, eu estou gravando esse vídeo aqui, porque essa semana eu recebi um agaporni aqui, ele chegou aqui, nove e cinco, nove e seis, ele morreu. Ele chegou, já chegou morto, basicamente. A doutora chegou chorando, falou, ele está morrendo, ele está morrendo, ele está morrendo, e estava realmente em choque. Tirar uma ave do choque é muito difícil. Mas ela não ficou doente de uma hora para a outra, ela já estava doente há muito tempo. Depois eu fui puxando pela conversa, eles me falaram que ela estava doente há muito tempo atrás já, que eles perceberam alguma coisa de errado, já tinha mais de dois, três, quatro meses, e quando resolveu trazer aqui, a ave já estava basicamente morta, entrou dentro da clínica basicamente morta. Então, para evitar esse, e a mulher, a menina chorou muito, um pouco falta de informação. Se você está assistindo esse vídeo aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se tem ave, com o que você gosta, que você sabe que realmente gosta de ave, para que eles possam entender essa necessidade de buscar o veterinário na hora correta. Uma das coisas que você não deve fazer, e isso é muito importante, é levar na casa de ração e pedir o cara para te passar um remédio. Ah, gente, pelo amor de Deus, nem olhar na internet e ir lá e comprar um medicamento e dar para a ave de jeito nenhum. Você gostaria de ter um filho e você comprar um medicamento, um antibiótico e dar para ele? Nem pode mais. E antibiótico para a ave vende nas parceiras dos pet shops todos, se você for na farmácia do lado, você não vai comprar um antibiótico sem a receita médica. Você vai dar antibiótico para a sua ave sem saber o que elas têm. Então é muito comum, às vezes, a pessoa ir em uma casa de ração, buscar informação com quem não sabe nada de ave. e aí compra um remédio e dá para ela, às vezes, ajudar a piorar a situação. Porque do mesmo jeito que o antibiótico mata as bactérias malignas, ela mata as benéficas também, que são as bactérias do bem. Ela mata do mal, mas mata do bem também. E aí a ave acaba debilitando mais, e a grande maioria das doenças, elas não têm nada a ver com antibiótico ou terapia. E o pessoal acha que antibiótico resolve tudo. Sulfa, principalmente. Muita gente prescrevendo medicamento aí pela internet, dando nome de medicamento. Gente, medicamento é feito para ser prescrito pelo veterinário. Se você tem uma ave e gosta dela, ela leva para o veterinário para cuidar. Então, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Nós falamos do Agapone. Agapone é considerada a ave do amor. Até porque elas são bonitas. Nós colocamos aqui uma plantinha aqui do lado. Essa plantinha minha esposa ganhou da aluna dela hoje. Eu resolvi colocar aqui para simbolizar um pouquinho do amor. Que é uma coisa que tem que estar no nosso coração no dia a dia. Não é só hoje aqui, na hora que a gente está falando das aves, no dia a dia. Amar o próximo como a si mesmo é a coisa mais importante da face da Terra. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E gostado aqui do nosso Agapone. Eles são lindos. São aves maravilhosas. Mas são aves que precisam de cuidados especiais. Elas são resistentes mesmo. Aves que voam muito rápido. Tem que ter um cuidado com elas fugirem. Porque essas aves, se não se deixar, ela voa até em um minuto. Ela voa 3, 4, 5 quilômetros. É uma ave extremamente veloz. E se não conseguir achar. Uma ave dessa fora, se ela sair e fugir da sua casa, ela vai morrer dentro de 2, 3, 4, 5 dias. Ela vai morrer ou na boca de um cachorro. Ou vai morrer de fome, que é o que mais acontece. Ou alguém vai pegar ela na rua, quase morta já, e às vezes cuidar dela. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço.